O que eu sempre me falo mais alto é Livaldo Leandro da Silva Moraes. A cada dia que nós nos dizíamos no início, dentro de mim repercutiu um sentimento que eu lutei contra mim. Porque eu lutei contra os outros, mas que eu tinha a certeza que isso chegaria, chegaria esse momento da gente dizer realmente sim. A partir de hoje, tudo ficou como ensinamento, ficou como aprendizado. Porque, assim como meu pai está hoje no meu pai, ele nos abençoou. E, remotamente, eu lembro de quando eu tive a verdadeira certeza de que você seria o meu esposo. Assim como eu hoje sou o seu esposo também. Porque, quando nós adquirimos o nosso pé, chegamos muito felizes, na casa do meu pai e do meu irmão. E o papai concentrava tudo para nos abençoar. E ele dizia, Deus abençoe vocês. E, naquele dia que nós chegamos lá, transbordando de alegria, papai ainda cresceu pouco. Agora, vamos trabalhar e compro o caminho de vocês. E, nesse ensinamento que papai nos deu, eu devido por todos os que estão aqui presentes. Porque foi ele que nos deu a fortaleza de lutarmos para sermos hoje um casal. Sermos respeitados, amados. E que, cada um que está aqui, sabe o quanto é importante, pois, eu ser o seu e você ser o meu. O coração, eu lembrei de uma parte que eu escrevi para lhe dizer. Que, independente de qualquer coisa, não vai, aplausos, amados. Te amo, te amo, te amo.